Olá você, boa tarde! No ar mais uma edição do Bit.com News trazendo o resumo dos fatos na tarde desta quarta-feira, dia 10 de julho. Lançada a licitação para a seleção da entidade para administrar a UPA Central 24 horas. A abertura dos envelopes ocorre no dia 9 de agosto na sala de licitações do Centro Administrativo. Para colocar a UPA Central 24 horas de funcionamento, serão necessários cerca de 355 profissionais. Prefeitura de Caxias do Sul cobra na Justiça a dívida de mais de R$ 95 mil da UAB, União de Associações e Moradores de Bairro de Caxias do Sul. Após várias notificações expedidas sem retorno, Procuradoria-Geral do Município judicializou o débito dando prazo de cinco dias para o pagamento. Motoristas profissionais das categorias C, D e E já podem fazer reciclagem preventiva. O curso pode ser realizado quando o condutor completar entre 14 e 19 pontos na sua Carteira Nacional de Habilitação. Mais informações você acessa no site bitcontv.com.br. BitCon News, o resumo dos fatos. Boa tarde! Tchau! 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 Tchau!